Música O ciclo de conferências e leia de hoje apresenta a crise europeia. Na primeira parte do programa, a professora da Universidade do Minho, Laura Ferreira Pereira, fala sobre as dificuldades econômicas e sociais que atingem a Europa desde 2008. Acompanhe. Então, hoje nós temos, nessa sessão, o tema União Europeia sobre o signo das crises. Nós temos a honra de receber a professora Laura Ferreira Pereira, que é professora catedrática de Ciência Política e Relações Internacionais no Exabim, em Braga, em Portugal. É professora visitante da USP, é doutora em Relações Internacionais do Universidade do Canterbury, na Inglaterra. Foi diretora do livro de pesquisa de Relações Internacionais da sua universidade, coordenadora da revista Perspectivas. E ela escreveu vários livros, European Union, Assessing 25 Years of Integration Experience, European Union's Fighting Against Terrorism, e tem trabalhado, então, sobre Segurança Internacional, Política Estela e Defesa da União Europeia, e a Política Externa de Segurança de Portuganão. E também nos acompanha, com grande honra, a senhora Rosinha Dacil Machado Carrion, que é professora titular da Escola de Administração dessa universidade, é socióloga, formada em Letras e Língua Inglesa, e mestre de Sociologia, doutora em Psicologia e Psicologia de Clínica, da Universidade de Paris 7, e doutora em Administração também, e pós-doutora pelo IADER, da Universidade de Paris, Anselmo Boni. Então, muito obrigado, professora. Muito obrigada, senhor professor. José Vicente, boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostaria de expressar os meus agradecimentos públicos, ao professor José Vicente, pelo amável convite, para proferir esta palestra no Instituto Latinoamericano de Estudos Avançados, mas também à professora Rosinha Carrion, colega e amiga, que é sempre a grande responsável por eu regressar a esta universidade. É a terceira vez que eu estou na URSS, mas é a primeira vez que eu visito este Instituto, e estou muito feliz por encontrar esta audiência, e reencontrar queridos colegas. Eu queria também, antes de mergulhar na temática, elogiar este Instituto, naturalmente na pessoa do seu Presidente, por ter criado aqui um espaço de reflexão e de debate sobre a União Europeia. Porque eu visito, por motivos de trabalho, o Brasil há quatro anos, mas eu noto que as temáticas europeias, especialmente as matérias atinentes à União Europeia, ainda são pouco exploradas na Academia Brasileira. Eu, quando participo em eventos científicos da AAB e da Associação Brasileira de Relações Internacionais, da Associação Brasileira de Ciência Política, da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, eu percebo esse déficit de interesse em relação à União Europeia, sobretudo porque há muito poucos papers apresentados sobre estas temáticas. e acho que há aqui um imenso espaço de exploração sobre estas temáticas relacionadas com a União Europeia. E a Urgos, como uma grande universidade de referência, tem uma responsabilidade adicional na promoção dos estudos sobre a União Europeia no Brasil. E, portanto, eu queria elogiar este Instituto por esta iniciativa. Esta palestra versa sobre o contexto de crise multinível ou multidimensional que se vive no saio da União Europeia e na sua vizinhança estratégica. Daí eu ter escolhido o título que escolhi para esta palestra e que aponta para uma realidade de crise, não só no singular, remetendo para o zeitgeist europeu, mas também no plural. E é sobre essa crise no plural que vamos falar aqui e depois poderemos discutir no espaço dedicado ao debate. O que é que eu quero dizer com crise multinível ou multidimensional? Nós estamos perante um contexto de crise, ou estamos perante uma crise que assume diferentes roupagens, diferentes manifestações. E eu tive o cuidado de elencar, pelo menos, sete níveis ou sete dimensões, mas, porventura, estão aqui pessoas que, no espaço de debate, poderão aduzir a esta lista mais algumas. Nós temos em primeiro lugar e amontante uma crise económica e financeira, ainda em resolução, que colocou a zona euro sob uma espiral recessiva sem precedentes e que ficou muito marcada pelo resgate financeiro internacional realizado nos países do sul da Europa, nomeadamente em Portugal, na Grécia, mas isso afetou outros países, nomeadamente a própria Irlanda e o Chipre. Esta crise foi muito impactante e teve inúmeros desdobramentos porque ela veio comprometer a imagem tradicional da União Europeia como um clube das prósperas democracias ocidentais. ao mesmo tempo que pôs em causa a imagem de sucesso do modelo económico e social europeu. Esta percepção da União Europeia como bloco económico pujante em declínio, desde 2008-2009, foi também sendo agravada pelo crescimento económico das chamadas potências emergentes. É verdade que, segundo os dados recentes da OCDE, algumas economias das potências ou dos países emergentes dão sinais de fragilidade, com destaque para o Brasil, como sabem, para a Rússia, sendo sendo que também a economia chinesa entrou em desaceleração. No entanto, a economia da Índia e a economia da África do Sul continuam ainda a dar sinais de vitalidade. E eu, quando falo aqui das potências emergentes, eu não estou apenas a remeter para o estrito bloco BRICS, mas também para os países do bloco composto pelos MINDS, México, Indonésia, Indonésia, Nigéria e Turquia. E a Turquia também, segundo os últimos dados da OCDE, também entrou em fase de aceleração. Mas eu estou aqui a remeter para uma perceção da Europa em declínio sobre o impacto da crise financeira e económica e orçamental que se abateu sobre a Europa a partir de 2008-2009. Portanto, e esta crise que afligiu, começa nos Estados Unidos, mas depois afligiu particularmente a Europa e a zona euro, esta crise, de facto, mudou a perceção externa, sobretudo num contexto em que os países emergentes ainda davam muitos sinais de vitalidade. Portanto, não só os BRICS, mas também os MINDS. Esta crise económica e financeira veio penalizar a unidade europeia. Portanto, se quiserem, a unidade ou a coesão intracomunitária, porque fez aumentar a divisão norte-sul. O norte da Europa próspero, competitivo do ponto de vista económico, do crescimento do emprego e um sul empobrecido e endividado. Esta crise económica veio fomentar uma segunda dimensão da crise europeia, que eu gostaria de chamar aqui à apelação, e que é a crise de legitimidade. E que resultou de duas situações concretas e negadas. Por um lado, a falta de cumprimento por parte da União Europeia das expectativas de crescimento económico e do emprego que foram lançadas por parte dos líderes políticos dos Estados-membros. E, portanto, há aqui uma sensação de que essas expectativas foram duradas, não só por parte dos Estados-membros dos seus governos, mas, sobretudo, da população, que acalentavam, digamos assim, a perspectiva de crescimento económico e do emprego. Portanto, por um lado, há essa frustração relativamente às expectativas que a União Europeia criou. E, por outro lado, esta crise de legitimidade também resultou de uma diminuição crescente do espaço de manobra dos decisores políticos. Na sequência da transferência de poder ou de poderes dos centros políticos nacionais para as instituições comunitárias, designadamente a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu, que viram reforçados os seus papéis no quadro orgânico comunitário, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa de 2009. A terceira dimensão da crise que nós não podemos descolar, desta crise económica e financeira, desta crise de legitimidade que acabei de referir, é de natureza identitária. Porquê? Porque ela compagina-se com uma gradual desidentificação dos cidadãos europeus com a ontologia e a teleologia do projeto europeu, que passaram a ser questionadas por um crescente número de cidadãos e que têm canalizado a sua frustração, o seu descontentamento, a sua desilusão, até a sua zanga, através do voto em partidos anti-sistema, anti-Europa, situados nos extremos do espectro político-partidário, portanto, extrema-direita, extrema-esquerda, e que são porta-vozes de um forte ceticismo, ou de um forte euroceticismo. E, portanto, o que nós estamos a assistir, já há algum tempo para cá, mas isso tem vindo a pronunciar-se, a gravar-se nos últimos anos, é ao crescimento dos partidos eurocéticos, quer à esquerda, quer à direita, do espectro político-partidário. Enquanto a extrema-direita se opõe à integração europeia, que ocorre em defesa da soberania nacional, a extrema-esquerda resiste à integração europeia, questionando, sobretudo, a matriz neoliberal do projeto europeu, que, segundo os seus ideólogos quiserem, suscita a insubrença económica. Este crescimento do euroceticismo no seio da União Europeia ficou muito patente nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, no ano passado, em junho de 2004, na sequência das quais o discurso anti-Europa aumentou, a ponto que os partidos políticos eurocéticos já ocuparem cerca de 25% dos assentos do Parlamento Europeu. Isto é muito preocupante. A quarta dimensão da crise tem uma natureza, digamos, exógena, tem uma natureza externa, e está ligada à crise na Ucrânia. Esta crise que teve início em novembro de 2013, devido à desistência do governo pró-russo, liderado por Iaconovitch, de assinar o acordo de associação com a União Europeia, e que era muito desejado pela opinião pública. E, portanto, essa desistência provocou protestos fortes e violentos em Kiev, e que depois teve deslumbramentos em termos sociais e políticos e económicos. E esta crise na Ucrânia depois foi tremendamente agravada com a anexação da Crimeia em março de 2014. Esta crise, aliás, como a vossa imprensa também reconhece, esta crise no seio da Ucrânia, que afetou imediata e naturalmente as crises entre a Ucrânia e a Rússia, facilmente ganhou uma projeção internacional, porque afetou as relações entre a União Europeia e a Ucrânia, entre a União Europeia e a Rússia, entre a NATO e a Rússia, e entre os Estados Unidos e a Rússia. E, portanto, é uma crise, também ela, pluridimensional, é uma crise que provoca, digamos assim, uma grande capilaridade política, não só em termos locais, regionais, mas também internacionais, e que continua a acontecer os seus destubramentos. Sob o pano de fundo desta crise, instalou-se uma situação político-diplomática e militar internacional que já foi considerada pior do que aquela que se viveu no pós-11 de setembro. A situação tornou-se ainda mais estável, ainda mais perigosa, ainda mais volátil, ainda mais imprevisível, em resultado do envolvimento militar direto da Rússia na Guerra Civil da Síria. E, de facto, nós começamos a ouvir declarações que estruturam uma retórica, uma narrativa, que faz lembrar a Guerra Fria. Nós ouvimos ecos da Guerra Fria, se estivermos a ler ou a termos aos discursos de Putin e de Obama, mas também de Merkel, de Erdogan, nós conseguimos perceber que há ali uma terminologia que nos faz lembrar a Guerra Fria. De facto, relacionado com esta questão, vale a pena sublinhar que isto acontece, porque nós estamos a viver a nível europeu, euro-asiático e internacional, nós temos que ver todos estes planos, estamos a viver um momento em que a Rússia insiste em ver respeitado o seu estatuto de superpotência global. E, portanto, é aquela questão de exigência por parte da Comunidade Internacional, de credibilidade, de legitimidade, de respeitabilidade, de dignidade, que Putin, não tendo recebido de forma voluntária, não tendo percepcionado, como tendo recebido de forma voluntária, de forma deliberada, em tempo oportuno, agora exige. E exige, como, testando os limites das principais organizações de segurança. E ele tem vindo a testar os limites da União Europeia, em particular, os limites da sua política externa e de segurança, que iremos falar um pouco mais à frente. Isto é, testa a capacidade da União Europeia de falar como um ator político e de segurança coeso, unido, a uma só voz. E isso foi muito patente, nós podemos discutir se tiverem curiosidade intelectual, para isso isso ficou muito patente na crise da Ucrânia, na primeira fase da crise da Ucrânia, e, portanto, o ano passado, mas hoje está muito patente, em particular em relação à NATO. Se estiverem atentos, a Rússia, nesta altura, também está testando os limites da NATO, mais concretamente, a determinação dos Estados Unidos de defender os seus aliados, no quadro da NATO, em caso de agressão. Isso ficou muito claro para as pessoas que estão habituadas a analisar a política internacional. Nos últimos 15 dias ocorreram duas violações do espaço turco, no quadro destas incursões militares que a Rússia está a fazer na Síria. Moscouvo alegou que foi por engano. Poucos acreditam que foi por engano. Portanto, Putin está a testar os limites, de facto, da NATO, e quase que diariamente, o primeiro-ministro turco, Erdogan, tem estado a repetir aos americanos, cuidado, a Turquia é membro da NATO e um ataque contra a Turquia, um ataque contra a NATO, porque dispara, ativa o artigo 5º do Tratado de Washington, que é aquele dispositivo de segurança coletiva, em que, no caso da agressão armada a um estado da NATO, os outros têm o dever de prestar assistência, diplomática, política, mas também militar, se for caso disso. E, portanto, estamos, de facto, a viver uma altura em que a Rússia está ainda a complicar, está a complicar ainda mais o contexto de crise europeia, por, de facto, baralhar os dados geopolíticos e geostratégicos da política internacional. A quinta dimensão da crise, que veio agravar ainda mais o cenário europeu, marcado por tempos difíceis, críticos, de manejar, é de cariz humanitária. E prende-se com a recente crise dos refugiados, que todos estamos a assistir e que se tornou particularmente pronunciada em agosto, mês em que a Europa assistiu à maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial, desde 1945. Esta crise humanitária pôs em evidência, se quiserem, as contradições da narrativa externa da União Europeia, como organização. A União Europeia apregou-a, no plano da sua política externa, da sua política de segurança, apregou-a em forte compromisso com conceitos como a segurança humana, a responsabilidade de proteger, a soberania responsável. E a verdade é que esta crise veio mostrar que estes princípios existem no papel, existem nas declarações, existem nos tratados, nos memorandos, mas os membros, na prática, resistem a colocar estes princípios em prática, resistem a implementar estes princípios, sobretudo quando se coloca em causa, ou quando está em causa, a manutenção do status quo. Isso foi perceptível nas últimas semanas, porque foram necessárias várias semanas de negociações, várias semanas de discussões em Bruxelas, ao mais alto nível, até se chegar a um mínimo denominador comum de consenso sobre uma política de cotas para distribuir os refugiados entre os países membros. E, mesmo assim, existe um conjunto de países que está a resistir ainda mais, quase atuando à rebelia daquilo que ficou consensualizado, porque o consenso é frágil, estes países estão a atuar à rebelia dessas políticas de cotas, e os casos mais paradigmáticos são os países de Visegrado, portanto, a Polónia, a Hungria, a República Checa e a Eslováquia, que estão ali, juntamente com a Turquia, estão ali a fazer a barreira, estão ali a construir a barreira de entrada para a União Europeia pela sua fronteira oriental. Portanto, nós vemos os países de Visegrado a fazer uma resistência política tremenda, também em nome de interesses nacionais, em nome de questões de política interna, portanto, de política doméstica. Depois, nós vemos os big players que tinham a obrigação de dar o exemplo, como o Reino Unido e a França, a sinalizarem um empenhamento, nesta questão da gestão da crise dos refugiados, um empenhamento muito tíbio, muito tímido, muito caridoso, quase simbólico, para não ficarem mal na fotografia. E isso deu ainda mais destaque à liderança assumida pela Alemanha, que, como poderíamos depois discutir mais tarde, acaba por ser crise humanitária, relacionada com a crise dos refugiados, tenderá a piorar nos próximos tempos. Eu não estou aqui a ver isso numa bola de cristal, não estou a fazer futurologia, nem perspectiva, mas há condições para perceber que a tendência será para o seu agravamento. As expectativas não são positivas, muito pelo contrário, porque esta intervenção direta da Rússia na Guerra Civil da Síria vai aumentar a pressão dos refugiados na Europa. e vai aumentar porque já está a ter e vai continuar a ter um efeito destabilizador no seio da Síria e na região. Porque o que está a acontecer é que esta intervenção da Rússia, que foi indireta o ano passado e agora é direta, esta intervenção está a fortalecer o regime do presidente Assad, que ganhou o espaço de manobra política interna para intensificar os ataques, os seus ataques contra os seus oponentes, em particular, mas também contra a população. A crise económica, financeira, orçamental, social, a montante que nós referimos, juntamente com a crise humanitária relacionada com os refugiados que afluem à Europa, não só provenientes da Síria, mas de outros teatros de guerra, de miséria, de fome, como são o Afeganistão, o Paquistão, o Iraque, a Eritreia, a África subsariana, denunciou, se quiserem, revelou uma outra dimensão da crise, e vamos na sexta, portanto, na penúltima, que é a crise da solidariedade europeia. A solidariedade europeia é um princípio, se quiserem, barra valor, que ajudou a edificar a comunidade europeia nos anos 50, e que depois foi responsável pela consolidação das comunidades europeias e da comunidade europeia nos anos 70 e 80. Na medida em que, na sequência da implementação deste princípio da solidariedade a vários níveis, sobretudo ao nível econômico e social, se conseguiu reduzir as assimetrias entre os países membros e entre as regiões. Eu sou nacional de um país que beneficiou muitíssimo da solidariedade europeia, depois que Portugal, em 2015, não era o Portugal de 1985, nem em 1975. E, portanto, Portugal foi um dos grandes, historicamente falando, foi um dos grandes beneficiaros da solidariedade europeia, e também ajudou, de alguma maneira, a cristalizar este princípio, porque foi para abrigar os países do sul da Europa, exatamente a Grécia, e depois Portugal e Espanha, que se criaram os fundos, chamados fundos estruturais e de coesão, que agora estão a beneficiar, ainda estão a beneficiar, a Hungria, a Polónia, a República Checa, a Eslováquia, a Roménia e a Bulgária. E, portanto, não deixa de ser uma imunia. Estamos a ver países que, tão recentemente, portanto, não é preciso ter muita memória, tão recentemente foram beneficiar os diretos deste princípio de solidariedade, estes países a assumirem posturas que têm assumido relativamente aos refugiados. E, portanto, esta crise económica e social, em combinação com a crise dos refugiados, mostrou em toda a linha a fragilidade da fibra da solidariedade europeia no plano económico e social. Mostrou que esta solidariedade tem, de facto, profundas brechas, tem contradições intensas e que sucumbe, com muito pouca resistência, sucumbe aos iglismos nacionais em momentos de adversidade. Finalmente, importa aludir uma outra dimensão da crise e que também tem de ser compreendida sob o plano de fundo da crise económica e social, a crise da coesão dos Estados-nação europeus. Você assistiu a primeira parte do ciclo de conferências ILEIA que abordou a crise europeia. Obrigada pela companhia e até a próxima! Música Música Música